Agora vamos com o quadro Mais Saúde do Laboratório Bazé. Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Bazé, aqui do Laboratório Bazé, e hoje nós estamos no Mais Saúde para falar um tema muito interessante. Sobre varizes, você sabia que 38% da população do Brasil sofre de varizes, em sua grande maioria, as mulheres, mas também os homens? E é por isso que hoje nós estamos aqui com o Dr. Aldo Passalacqua. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço o convite, Bazé. Legal, Dr. Aldo, atende lá na clínica Nelvasc e vai responder um pouquinho das nossas perguntas. Doutor, explica para o pessoal o que são as varizes. Você falou uma estatística interessante, Bazé, 38% da população brasileira, mas tem uma outra estatística mais impactante. Depois dos 70 anos, 70% da população aproximadamente vai ter varizes. Então é algo muito mais importante do que a gente imagina. As varizes é uma doença que está associada com uma fraqueza da parede das veias. A veia é aquele sangue onde passa o sangue que está retornando ao coração. Então, a partir dessa fragilidade de algumas camadas do vaso, passa a haver uma dilatação, um enfraquecimento. Então, leva a uma dilatação e também com isso leva a uma diminuição do fluxo. O fluxo vai ficando lento, leva a uma sobrecarga daquelas regiões aonde o fluxo deveria estar retornando bem. Legal. Doutor, você falou um dado que realmente assusta um pouco. 70% da população, na fase já da terceira idade, vai desenvolver as varizes. Tem como prevenir? Com certeza, Bazé. Na verdade, o foco do tratamento das varizes, muitos pacientes procuram querendo tratar varizes, achando que tratar varizes é eliminar aquelas veias que estão aparentes. E, na verdade, é só uma parte, é só um complemento do tratamento, onde o principal alvo nosso realmente é estabilizar a doença. Isso é fazer uma prevenção para que, pelo menos, dão pior aqueles casos que já estão ativos e evitar que novos apareçam. Isso está relacionado principalmente com os hábitos de vida, com a alimentação, estilo de vida. Então, aqueles pacientes acima do peso, que não praticam atividade física, eles ficam muito propensos, né? Tem alguns fatores que a gente não consegue prevenir, que é o fator hereditário genético. Porém, tem muitos fatores que são realmente modificáveis na vida do paciente. E isso é o que a gente bate no consultório do paciente entender que esse é o tratamento de verdade. Legal. Muitas das pessoas que procuram tratamento para varizes vão mesmo em função da estética, que eu acredito que é o que mais incomoda. Mas quais são os impactos para a saúde? Então, a gente, toda vez que o paciente procura, a gente explica que existem graus, fases da doença, né? Então, existem, sim, aqueles pacientes que, talvez por um fator genético bom, protetivo, não desenvolvem os varizes, mas desenvolvem somente aqueles vazinhos, aquele inconveniente mais estético, tá? E, às vezes, fica só nisso. Mas a gente não tem como saber exatamente se aquele paciente tem só aquela doença venosa, a varicose das varizes numa fase inicial, ou se a pessoa sempre vai ter aquele quadro estético. Então, por mais que a procura inicial muitas vezes é pela causa estética, nós devemos sempre fazer uma avaliação aprofundada, porque, sim, as varizes, elas, com o passar do tempo, do desenvolver da doença, as fases mais avançadas trazem um grande impacto na qualidade de vida. Então, as fases mais avançadas levam a um quadro inflamatório, com inchaço, inflamações, feridas na fase mais tardia, são feridas muitas vezes com difícil, é um tempo muito grande para cicatrizar, uma dificuldade de cicatrizar, e isso traz um impacto muito grande na saúde, tanto psicológica como física da pessoa. Doutor, durante o tratamento das varizes, imagino que é importante que o paciente vá mais cedo do que estar numa fase evolutiva? Acho que, como quase todas as doenças, né, Bazei, a gente deve tratar o quanto antes, né? Então, esses pacientes que procuram numa fase inicial, às vezes, estético, e a gente encontra a doença, são grandes sortudos aí, né? O que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas, principalmente os homens, deixam para ir muito tardio, né? Em fases mais avançadas. As mulheres estão de parabéns, que sempre acabam procurando mais cedo, mas quanto antes procurar, mais fácil vai ser o tratamento, né? Então, entender isso no início, as alterações que vão acontecer na perna ainda vão estar numa fase inicial, de fácil reversão, né? E acaba que os pacientes que chegam em outra fase, às vezes, não vão ter essa possibilidade. Então, quanto antes, já vão ter alterações irreversíveis, manchas, feridas, tá? Então, quanto antes chegar, antes a gente trata, antes o paciente muda o seu estilo de vida, faz um trabalho preventivo e faz o tratamento de cirurgia, ou o que for preciso, numa fase mais tranquila. Muito legal. Ó, você que está em casa assistindo a gente, pegou o recado do Dr. Aldo, né? Precisa ir procurar o consultório médico para poder tratar das doenças. E quanto antes, melhor. Novamente, o Dr. Aldo está lá na Neovaski, você pode procurar ir agindo a uma consulta. Doutor, qual que é o momento exato que o paciente que sofre de varizes, ele identifica que ele pode ir a uma consulta? Então, tirando o paciente que tem esse quadro estético, que procura por uma demanda não pela doença, né? O paciente que deve ficar alerta, então, é aquele... Claro, ele geralmente vai ver na própria perna, algumas veias aumentadas, mas os sintomas de alerta, vamos dizer assim, né? Então, inchaço muito fácil no fim do dia, pernas cansadas, câimbras com uma frequência muito alta, em geral, abaixo do joelho. Então, são sintomas que mostram que está havendo um acúmulo de líquido, por uma sobrecarga, uma dificuldade do retorno do sangue acontecer ao coração. Então, esses pacientes já devem estar entrando numa fase até intermediária da doença. Eles devem ficar mais atentos e procurar... Não é só a varize que causa sintomas, mas é um dos problemas. A gente deve fazer essa avaliação para descartar esse problema. Legal. Já no consultório, quais são os tipos de tratamento que esses pacientes podem fazer? Então, mudou muita coisa no tratamento das varizes. Acho que muitas doenças também, ao longo da evolução da ciência, da tecnologia. E na nossa área foi isso de uma forma bem impactante também, tá? Aconteceu. Eu acho que se a gente pegar aí alguns 10, 15 anos atrás, quase todos os pacientes de varizes acabavam tendo que ir para um centro cirúrgico fazer uma cirurgia. E muitos pacientes têm medo disso, né? Então, alguns carregam esse medo na cabeça de varizes, cirurgia, ir para o hospital, coisa grave. E a coisa mudou bastante. Então, hoje a gente passa muitos meses sem ir para o centro cirúrgico. Isso quem nos proporcionou foi a evolução da medicina, da tecnologia, através de tratamentos pouco invasivos. A grande maioria hoje a gente consegue executar mesmo casos com grandes varizes. A gente executa no consultório, com anestesia local, no máximo, usando bastante tecnologia. Principalmente o laser, que é um grande aliado nosso. Legal, então está fácil, né? Para cuidar das varizes. Como que fica a vida desse paciente depois? Ele vai ao tratamento, consegue fazer o tratamento lá no consultório, por exemplo, e depois, como tem esses cuidados? Tem algum cuidado especial? Como que fica a vida desse paciente? Eu brinco com os pacientes, mas é falando que quem já fez o tratamento, a cirurgia, esse é o paciente que não pode mais descuidar mesmo. Ele não pode porque a doença a gente sabe que apesar de ter um tratamento cirúrgico para aquilo que aconteceu, aquelas veias que já estão doentes naquele momento, não vai evitar que outras veias virem varizes no futuro. Então, se o paciente vai lá e faz um procedimento, um tratamento, uma intervenção para resolver esse problema, ele resolve naquele momento. Então, se dali para frente ele não entrar na parte preventiva, ele vai perder esse resultado. Então, ele é o paciente que mais tem que fazer a prevenção. Esse é o meu ponto de vista e eu sempre respondo dessa forma para os pacientes. Sim, legal. Ele vai estar sempre cuidando disso, né? Doutor, depois de feito todo o tratamento, depois de feito todo esse cuidado, qual a importância do acompanhamento médico na vida desse paciente? Esse paciente dificilmente ele vai ter alta, ele vai ficar sem ter um acompanhamento. de um vascular, né? Uma vez identificado que a pessoa é portadora de varizes, como a gente falou, não é uma doença que tem cura. Então, e o tratamento, ele é um tratamento que muitos pacientes, às vezes, começam fazendo, que é mudança de estilo de vida, né? Então, perder peso, fazer exercício, uso de meias de compressão, são coisas que se a gente não estiver ali acompanhando o paciente, muitos deles deixam, não criam esse hábito, deixam esse tratamento de lado. Sim. E voltam depois de 3, 4, 5 anos, do mesmo jeito ou até pior do que estavam antes. Então, esse paciente, no mínimo, anualmente, ele tem que estar ali, batendo a carteirinha no consultório do seu região vascular, para, no mínimo, relembrar e a gente poder acompanhar, ver como é que anda isso, como é que está indo isso na vida do paciente. Legal, legal. Depois que o paciente tem esse acompanhamento das varizes, é possível, por exemplo, hoje você citou algumas causas aí que podem gerar essa doença das varizes. A família hoje, por exemplo, a gente trata muito hoje de doenças genéticas, queria saber se esse é um caso e se tem como prevenir. O mais comum, sim, base, o mais comum a gente, e isso faz parte, a gente até questiona os pacientes, se na família tem bastante caso. Esse é o disparado da causa principal das varizes, né? A causa genética hereditária, então, é de gerações, né? A avó tem varizes, a mãe tem varizes, eventualmente pula uma geração ou outra, mas se você questionar na família, você vai encontrar bastante gente com varizes. Então, sim, é uma doença genética. Essa é a parte que a gente não modifica da questão de prevenção. A pessoa que tem bastante caso na família, ela tem que usar o outro lado da prevenção, que são as mudanças de estilo de vida, e isso tem que ser batido de uma forma muito intensa para compensar a questão genética. Legal, legal. Espero que vocês tenham pegado todas as dicas aí. Doutor Aldo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, prazer. Valeu. Ó, quer saber mais dicas de saúde? Acompanhe a gente no Instagram, do Laboratório Bazé, no YouTube, Laboratório Bazé também. E a gente espera vocês no próximo programa. Até mais!